Tem uma ação política importante que a gente precisa trazer aqui à tona. Aqui nos quintais da Unicamp aconteceu, como a Raquel já mencionou, a reintegração de posse da ocupação Nelson Mandela, uma ocupação que já existe há 20 anos no terreno privado e que sofreu uma ação de reintegração de posse. Parte dos moradores da ocupação Nelson Mandela foi para outra ocupação Soma e parte foi para uma outra ocupação. Então, passo a palavra aqui para a professora Luciana, porque a gente tem uma nota que a professora Luciana gostaria de ler. E depois, eu já gostaria de chamar o Regis, que é coordenador lá da ocupação Nelson Mandela, para fazer uso da palavra e apresentar essa situação para a gente. Isso, eu vou ler para vocês, porque a gente vai passar para o assinatório, é um abaixo-assinado que a gente está fazendo, depois a ideia é que a gente vá junto com o movimento, enfim, construir alguns atos para dar visibilidade e responsabilização ao poder público. Então, vou ler a nota. Nota Pública de Solidariedade da Comunidade Acadêmica à Ocupação Nelson Mandela. Não sei se eu tiro o óculos, se eu ponho o óculos na fase de transição, é terrível. Nós, da Comunidade Acadêmica, expressamos nossa solidariedade às 600 famílias, cerca de 2 mil pessoas da Ocupação Nelson Mandela, localizada no Jardim Capivari, periferia de São Paulo, que foram despejadas às primeiras horas do dia 28 de março de 2017. A ação da polícia militar foi bastante violenta, com disparos de bombas de gás e balas de borracha contra mulheres, crianças e idosos, quando ainda estava escuro. A Ocupação Nelson Mandela surgiu em julho de 2016, sendo composta por famílias trabalhadoras que ali residiam, devido à falta de condições para pagar aluguel e garantir o mínimo de proteção e dignidade para seus filhos, afetadas pelo desemprego e pela crise econômica. Os mais de 100 mil metros quadrados do terreno da ocupação pertencem a uma antiga cerâmica que, há mais de duas décadas, não cumpre a função social da propriedade, estabelecida pelo Estatuto da Cidade, servindo apenas para especulação fundiária. O terreno acumula uma dívida expressiva de ITR, sendo que nem mesmo paga IPTU como deveria. Por mais que as famílias tenham tentado dialogar com o proprietário do terreno e com a prefeitura para viabilizar uma possível compra do terreno e sua destinação para habitação de interesse social, não houve qualquer possibilidade de avançar nesse sentido. Cabe destacar que a ocupação encontra-se em área que poderia ser demarcada como zona especial de interesse social. O Poder Judiciário lavou as mãos e negou procedimentos básicos para uma solução pacífica e consensual do conflito. O resultado, nesse momento, é que as famílias estão na rua. Os números estimados são de 282 crianças, 65 bebês com até um ano, 30 crianças menores de 2 anos e 187 crianças de 2 a 10 anos, 141 adolescentes, 28 gestantes, 24 idosos, 5 cadeirantes e centenas de adultos. Não há qualquer garantia da continuidade dos vínculos das crianças na escola, assim como das gestantes, para a realização dos exames pré-natal. Esse episódio, que infelizmente não é um caso isolado, atesta a postura inadequada adotada pelo poder público na mediação dos conflitos urbanísticos. O poder público não ofereceu nenhuma alternativa de médio prazo a essas famílias em programas de política habitacional, tão pouco ajuda emergencial como auxílio à moradia. A insensibilidade e irresponsabilidade da prefeitura foram flagrantes, e nem mesmo o pedido de um ginásio para que as famílias tivessem onde se alojar provisoriamente foi atendido. A única alternativa, entre aspas, oferecida foi a rua, e o cadastramento na longa fila de espera da prefeitura, que demora décadas para atender as famílias, em evidente desrespeito aos direitos básicos de cidadania. Nós, abaixo-assinados, nos colocamos contrariamente a qualquer decisão que viole os direitos fundamentais dos moradores da ocupação Nelson Mandela, em Campinas, e solicitamos à prefeitura o atendimento emergencial para essas famílias e a garantia de seu atendimento de longo prazo em programa habitacional, atendendo suas reivindicações e assumindo devidamente suas responsabilidades. Campinas, 4 de abril de 2017. E eu já passo a palavra para o Regis, que está aqui presente, que é membro da coordenação da ocupação Nelson Mandela. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria fazer essa pequena fala, eu quero agradecer a essa oportunidade de estarmos aqui fazendo, mais uma vez, a defesa dessa ocupação e dizer um pouco do que aconteceu lá. Mas, antes, eu acho que é importante a gente fazer um pequeno teste, que é o teste do pescoço. Olhar para o nosso lado. Olha aí para a galera que está do lado. E ver quantas pessoas negras tem aqui ao seu redor. Pelas ruas da ocupação Nelson Mandela, lá no Jardim Capivari, enquanto nós estávamos lá, a todo momento a gente encontra com pessoas de pele preta. E daí a gente se questiona, por que no banco da universidade ainda falta tanta gente preta, enquanto nas ocupações e na periferia as ocupações são cada vez mais formadas por essa categoria, por essa parcela da população. Bom, feita essa observação, esses homens e mulheres que estão lá, que estavam lá desde agosto do ano passado, ocupando aquela área, que é uma área que há muito mais de 20 anos estava desocupada, servindo para escarque de carro roubado, servindo para criminalidade, uma área onde até corpos foram encontrados naquela região. a ocupação Nelson Mandela, com as suas cerca de 600 famílias, deu um novo significado para aquela área entre o Jardim Capivari e o Parque Ipiranga. Ela fez com que, nesse curto espaço de tempo, muitas pessoas tivessem uma pequena parte do seu sonho, que é a moradia, garantida, nesses cerca de 10 meses. São homens e mulheres que, durante essa crise que nós vivemos no país, perderam o seu emprego, perderam as condições de pagar o aluguel. Muitos, na grande maioria, com crianças, que tiveram que fazer uma dura escolha, pagar o aluguel ou alimentar os filhos. Obviamente, a escolha foi manter os filhos sendo alimentados. E daí o aluguel não deu para manter, e se organizaram e ocuparam. Ocupamos. Aquela área que, eu repito, há muito mais de 20 anos abandonada. Abandonada porque a gente sabe que o proprietário estava fazendo aquilo que já foi muito dito aqui, dando prioridade à especulação, fazendo a área, esperando a área valorizar. Tanto é que, até os dias de hoje, é uma área que paga imposto rural, ITR, numa área que, há muito tempo, já foi urbanizada, que já é urbana. Enquanto o índice do IPTU e do aluguel só aumenta, a gente vê grandes proprietários de terra pagando imposto rural numa área urbana. Enfim, as pessoas se estruturaram ali minimamente nesse período, foram fazendo a sua vida virar, foram se estruturando, e, enquanto isso, estranhamente, depois que a ocupação acontece, o proprietário começa a se movimentar, dizendo que tinha projeto para a área. E, daí, começa a nossa batalha jurídica. Está aqui o doutor Irineu, que também faz parte da regra de advogados populares, que muito nos ajudou. Uma batalha para provar que, embora o proprietário existesse, que tinha projeto para aquela área, esse projeto só começou a aparecer agora, depois que as famílias se estabeleceram na área. Aí ele apareceu para dizer que tinha projeto, projeto de moradia, e nós, então, a partir da nossa regra de apoio, que foi formada com advogados populares, com movimentos sociais, começamos a enfrentar esse poder que se coloca sempre contra essas ocupações, em favor do grande capital, como já foi muito dito aqui durante toda essa manhã. E, infelizmente, durante toda essa batalha, era para tentar mostrar as contradições do sistema, para tentar garantir a moradia das pessoas que estavam lá. Nós pegamos, nós temos que enfrentar um sistema judiciário que advoga a favor do direito à propriedade, em detrimento do direito à moradia. Direitos que estão lá na Constituição e que são, que demonstram as contradições. A contradição de quem interpreta a lei. Quem está lá para julgar é um juiz que vive no ar-condicionado, nunca esteve debaixo de uma lona preta ou de um telhado de brasilite, que recebe mais de 10 mil reais de auxílio-moradia e que está julgando a vida de 600 famílias. Era essa pessoa que estava julgando o nosso direito a permanecer naquela área. Obviamente que, mesmo com todo o aparato jurídico, com todas as tentativas que eram possíveis de se fazer no processo, nós perdemos. Porque é um sistema judiciário, salvo as suas exceções, que está a serviço do grande capital, do capital imobiliário. Então, nós perdemos a batalha jurídica. Mas, antes disso acontecer, nós tentamos negociar de todas as maneiras, inclusive com a Prefeitura Municipal de Campinas, inclusive chegou no governo do Estado. Porque a Prefeitura Municipal poderia, se fosse o seu interesse, como foi dito e está no manifesto, aquela que é uma zona de interesse social, poderia falar, vamos desapropriar essa área e fazer com que ela seja usada para fins de moradia. Mas, a gente percebe que a Prefeitura de Campinas, contradictoriamente, também não estava interessada nisso. Porque ela, na defesa do grande capital, também dizia, a gente não pode se envolver porque o terreno é particular, e se a gente se envolve nisso, a gente acaba aqui motivando as ocupações na cidade de Campinas. Ora, por onde a gente passa por essa cidade, se a gente vai da Unicamp até lá, a região sudoeste, onde estava a ocupação, não vai ser um e nem dois empreendimentos imobiliários que a gente vai ver sendo construídos. São várias as torres que estão em construção aqui. São vários os condomínios que estão em construção e que a Prefeitura, inclusive, facilita, dando isenção fiscal, dando uma série de facilitações. Enquanto, política pública para moradia popular não existe há mais de 15 anos na cidade. Por isso que nós tínhamos e temos ainda entre nós lá na ocupação gente que há 19 anos está inscrito na fila da Coab, como é o caso da Célia, que faz parte da comissão, que está aqui também com a Priscila, que é parte dessa coordenação. Gente que há 15, 19 anos está inscrito na fila da Coab, porque a cidade não tem política pública para moradia popular. enquanto os empreendimentos imobiliários crescem. Diante dessa situação em que nós fomos derrotados e em que a Prefeitura não quis negociar com a ocupação, não quis apresentar uma alternativa e nós nos reunimos várias vezes com a Secretaria de Habitação, com o Secretário de Relações Institucionais para buscar uma alternativa, porque depois o que a mídia diz é que era um bando de invasor que estava ocupando propriedade alheia e que estavam completamente errados. Parece que a gente não buscou negociação em nenhum momento. A ocupação não queria de nenhuma maneira nada de graça, porque é uma ocupação formada por homens e mulheres trabalhadores que tinham a perspectiva de criar uma cooperativa e de adquirir o terreno e pagar a mensalidade. Só que o proprietário não quis negociar isso de nenhuma maneira, porque já tinha seus interesses. a prefeitura não abriu mão também e não se interessou em fazer com que essa negociação andasse e nós chegamos até a reintegração. Nós tentamos negociar bastante até o último momento, até na hora da reintegração. Tanto é que na hora da reintegração a gente falava bom, já que está tudo enviável, não é possível de nenhuma outra maneira, vamos dar um mínimo de dignidade para essas famílias que estão aqui e a prefeitura poderia, por favor, ceder um ginásio de esportes para que essas famílias fiquem pelo menos três dias lá e possam minimamente se organizar. Qual foi a resposta? Não. Não tem como. Ou seja, uma prefeitura que tinha todas as condições de fazer com que o mínimo de dignidade fosse passada para aquelas famílias se negou. Se negou. Um Estado que coloca mais de 400 homens em postura de guerra para uma reintegração. Mais de 400 homens de capacete, de escudo, com armamento para enfrentar uma comunidade que tirou algumas fotos empunhando paus e pedras e jogou nas redes sociais para demonstrar que o povo estava disposto a resistir. Estava disposto a resistir por quê? Porque não tinha para onde ir. E a prefeitura, o proprietário e o governo do Estado pagaram para ver porque diziam que a maioria dos que estavam ali era gente que estava tentando se aproveitar do governo. Pagaram para ver e estão vendo. Porque aquelas 600 famílias que estavam lá, a grande maioria hoje, estão abrigadas. não pela prefeitura que não deu auxílio aluguel e moradia para ninguém, que ofereceu apenas 50 vagas no albergue da prefeitura que nem as pessoas em situação de rua que estão na cidade querem ficar lá, devido à situação insalubre. Ofereceu 50 vagas para 600 famílias. Hoje, a grande parte dessas famílias está na ocupação de Juana Dark, no abrigo provisório, na ocupação Vila Soma. Ou seja, são os pobres cuidando dos pobres. Mais uma vez. Hoje, nós contamos com a grande solidariedade das pessoas que têm se organizado nas EGES, inclusive muitos aqui dessa Universidade de Barão Geraldo, mas da cidade inteira, que têm mostrado a sua solidariedade mandando alimento, fazendo com que nós tenhamos condições de fazer com que aquelas famílias tenham o mínimo das refeições durante o dia, que estão dormindo lá aglomeradas, mas estão com o mínimo de terras sobre as suas cabeças. Não graças à Prefeitura, não graças à organização do Estado e do proprietário. Porque, inclusive, no dia da reintegração, e daí já vou encerrar a minha participação, no dia da reintegração estava previsto no processo que o proprietário deveria garantir pelo menos 15 caminhões. Está no processo isso para carregar a mudança das famílias. Não tinha 5 caminhões do proprietário lá. Isso fez com que as famílias ficassem sentadas lá o dia inteiro do lado dos seus móveis e assistissem numa cena cruel a polícia entrar no meio da tarde com as máquinas e derrubar os seus barracos. Imaginem essa cena. As famílias sentadas do lado daquelas poucas coisas que elas tinham, vendo as máquinas derrubarem os seus barracos. É requinte de crueldade, no mínimo. São direitos humanos que foram deixados de lado naquele momento. O mínimo não foi garantido. As condições foram insalubres. As pessoas, a prefeitura e o governo pagou para ver as pessoas na rua e estão vendo e só não estão debaixo dos viadutos da cidade porque, mais uma vez, ressalto, estão abrigadas em outras ocupações. Mas a luta segue, nós persistimos, estamos nos reorganizando e eu acredito que o papel de cada um e de cada uma que está aqui hoje sentado, vendo esse fórum maravilhoso, com tanta discussão, é fazer com que a gente tenha condições de avançar nessa luta. Para que a gente, nesse momento que nós vivemos no país, situações como essas tendem a crescer. Onde as pessoas têm seus direitos retirados todos os dias. Como eu disse no começo, é gente que perdeu o emprego que foi para uma ocupação. Quantos não vão perder o emprego agora ou vão ter seu emprego precarizado ainda mais? As ocupações vão crescer. E, se nós não tivermos gente que está aqui se formando com a cabeça aberta e disposta a olhar para além da universidade, para se colocar como protagonista e dar voz a essa periferia das nossas grandes cidades, se nós não pudermos contar com essa universidade que é pública, para fortalecer a nossa voz, nós vamos estar muito atrasados. Por quê? O grande capital, e daí fica aparecendo um discurso meio marxista, falar, ah, o grande capital, mas é o que está aí, é o grande capital que vem com seus interesses do lucro acima da vida sempre. Nós precisamos nos juntar e a periferia está se juntando, os pobres estão se juntando e se organizando para avançar nessa luta. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado.